Aê, tá gravando? Tá gravando? Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O nosso ritmo é esse aqui, ó Hoje eu não quero comer sua tchecheca Hoje eu não quero que você me chupa Louco, bolado, tesão do caralho Então fica de quatro logo vagabundo Eu só quero bunda, só quero bunda Só quero bunda, bunda, bunda Só quero bunda, só quero bunda O OZM, porra! Só quero bunda, só quero bunda Só quero bunda, bunda, bunda Novinha quer putaria, então vai abrir o cozinho No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite Só quero bunda, só quero bunda bunda, bunda, só quero bunda, só quero bunda, só quero bunda, bunda, bunda Tá gravando? Tá gravando? Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O nosso ritmo é esse aqui, ó Hoje eu não quero comer sua tchecheca, hoje eu não quero que você me chupa Hoje eu não quero comer sua tchecheca, hoje eu não quero que você me chupa Louco bolado, tesão do caralho, então fica de quarto logo vagabundo Eu só quero bunda, só quero bunda, só quero bunda, bunda, bunda Só quero bunda, só quero bunda, só quero bunda, bunda Só quero bunda, só quero bunda, bunda, bunda Só quero bunda, só quero bunda, bunda, bunda Novinha quer putaria, então vai abrir o cozin No baile do Cesarão, eu vou te jogar leitim No baile do Cesarão, eu vou te jogar leitim No baile do Cesarão, eu vou te jogar leitim Tchau, tchau.